Cara, uma coisa, deixa eu voltar aqui na hora que aparece o Adam Harlock, peraí. Ó, esse aqui é o Adam Harlock, né? Ele é um personagem que participa da Guerra Infinita e tal, no original, né? Eu não sei muito sobre isso, mas eu sei que é essa parada. E é um personagem muito poderoso. E na testa dele, como você tá vendo aqui, que tem um negocinho na testa dele, no original é uma das Jóias do Infinito, né? Pelo menos é que eu me recordo da história. O que será que eles vão substituir pra falar que é isso dele, né? Não sei. O Adam Harlock também, que inclusive participa do jogo do Guardiões da Galáxia, né? Legal que ele vai estar aqui. Cara, eu gostei do trailer. O trailer não entrega muita coisa, então eu vi o trailer e não faço ideia do que se trata, né? Não sei o que é o vilão, qual vai ser os inimigos, os desafios e tal. Os efeitos especiais parecem muito fodas. E eu gosto muito desses personagens, né? Desde o primeiro. Pra mim, o primeiro filme do Guardiões da Galáxia é um dos melhores filmes da Marvel até hoje. E aí E aí E aí E aí E aí E aí